RKA4JL E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos fazer um exercício a respeito do multiplicador de Lagrange. E, para isso, vamos dizer que uma empresa produza um certo tipo de material e que os principais custos de produção desse material sejam a mão de obra, ou seja, você precisa de trabalhadores para criar esse material, e também precisa de aço. E digamos que essa mão de obra seja de 20 reais por hora, e o aço custe 2 mil reais por tonelada. E aí, o que acontece? Você pede às pessoas que gerenciam essa empresa para pegar essas informações e ver qual é a receita ao vender esse material. E, com isso, digamos que essa função receita seja igual a R, que está em função das horas trabalhadas e também do aço. E isso é igual a 100 vezes a quantidade de horas elevado a 2 terços, vezes a quantidade de aço elevado a 1 terço. E, claro, você precisa saber qual é o máximo que você vai ganhar com essas informações. Ou seja, você quer maximizar essa função. E, para isso, você tem um orçamento que é igual a 20 mil reais e que é o máximo que você pode gastar. E esse é um exercício no qual o multiplicador de Lagrange ajuda bastante. Isso porque nós estamos tentando maximizar essa função com essa restrição. Mas, será que conseguimos escrever ela como uma função? Simples. Você tem que pegar o valor de cada hora trabalhada. Então, 20 vezes h. E somar com o valor de cada uma tonelada. Então, mais 2 mil vezes a. E isso tem que ser igual a 20 mil. Na verdade, isso aqui tem que ser menor do que esse orçamento, né? Mas eu vou colocar assim só para dizer que nós atingimos a nossa restrição. Essa aqui é a nossa restrição. E, claro, eu posso até dar um nome para essa função colocando g de h e a, que é isso aqui. E, claro, nas aulas passadas, nós vimos que é possível representar essa solução graficamente com um conjunto de curvas de contorno. Então, eu posso dizer aqui que esse é o gráfico de a em função de h. E o gráfico dessa restrição vai ser uma reta mais ou menos assim. E essa receita pode ser, por exemplo, de 10 reais. E aí você vai ter um gráfico mais ou menos assim. Ou, quem sabe, de 100 mil reais, no qual a sua curva vai ser bem lá em cima. Mas o que queremos é a curva que é tangente a essa reta nesse ponto. E isso é o que chamamos de linha de contorno. E se aumentarmos essa linha de contorno, ela não vai tocar nessa reta. Com isso, não terá mais valores que satisfazem essa restrição. E também vimos que a maneira de descobrir esse ponto é pensar no vetor perpendicular a esse ponto, que chamamos de vetor gradiente de R. E vimos também que essa restrição tem um vetor perpendicular a ela, que chamamos de vetor gradiente G. E ele é proporcional ao vetor gradiente de R. E por serem proporcionais, nós podemos dizer que o vetor gradiente de R é igual a um λ que multiplica o vetor gradiente de G. E essa constante de proporcionalidade, nós chamamos de multiplicador de Lagrange. E como podemos calcular o gradiente da função R? Simples, o gradiente é um vetor que contém as derivadas parciais. Então, a derivada de R em relação a H e a derivada parcial de R em relação a A. E para resolver isso, vamos nessa função e derivamos primeiro a função R em relação a H. E para isso, consideramos o A como uma constante. E quando fazemos isso, vamos ficar com 100 vezes 2 terços, que multiplica H elevado a menos 1 terço, vezes A elevado a 1 terço. Agora, derivando em relação a A, nós vamos nessa função e derivamos considerando o H como uma constante. E claro, se você não lembra regras de derivadas, eu sugiro que você dê uma revisadinha nos vídeos da Khan Academy. Mas enfim, quando você faz isso, você fica com 100 que multiplica 1 terço vezes H elevado a 2 terços, que multiplica A elevado a menos 2 terços. E ainda precisamos fazer o vetor gradiente de G, que é a mesma coisa que a derivada parcial de G em relação a H, e a derivada parcial de G em relação a A. E para isso, precisamos ir nessa função de restrição e primeiro derivar em relação a H, o que significa que consideramos o A como uma constante, portanto essa parte vai zerar. vamos ficar apenas com 20 no primeiro componente, e agora devemos derivar em relação a A, o que significa que vamos considerar o H como uma constante, e aí essa parte vai zerar e vamos ficar apenas com 2000. E claro, eu não coloquei aqui, mas esse é o gradiente da função R. E se olharmos agora para essa equação, podemos pegar esse primeiro componente e igualar a esse aqui, e depois multiplicar pelo λ. Mas ainda posso ajeitar aqui, temos 100 vezes 2 terços, que vai ficar igual a 200 dividido por 3, que multiplica isso aqui, que podemos ajeitar invertendo esse camarada, e aí vamos ficar com A elevado a 1 terço dividido por H elevado a 1 terço, que é igual a 20, que multiplica λ. Isso porque nós igualamos as componentes, e depois ainda temos que multiplicar pelo λ, e ainda temos essa segunda componente, e vamos fazer do mesmo jeito, vamos ficar com 100 terços, que multiplica H elevado a 2 terços, dividido por A elevado a 2 terços, isso porque aqui temos um expoente negativo, e isso é igual a essa componente, que é 2000, então igual a 2000, que multiplica λ. então vezes λ, e o interessante é que o λ é igual, já que os dois vetores devem ser proporcionais. E claro, eu vou continuar falando disso na próxima aula, e eu espero que ela tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!